Muito bom, já estamos ao vivo. É sempre, né, sempre esse entusiasmo aí para começar. E aí eu quero dizer a todos uma boa tarde, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso curso de extensão, Ensino de Geografia e Relações Étnico-Raciais, do ano de 2021. Nós estamos aqui hoje com a nossa professora, Márcia Carolina Silva. Márcia é do grupo de estudo, então muito bom estar aqui com você, Márcia. Está uma felicidade, principalmente porque a palestra da Márcia era para ter sido terça, e a gente ficou com medo, né, de ter acontecido o Covid também, e não pôde ter sido na terça. E agora vai ser hoje, por isso que está acontecendo também no sábado. Aqui na sala conosco tem aqui a turma do grupo de estudo, Erivelton, boa tarde. Ana Flávia. Oi, boa tarde. Cristiano, Márcia, Sampaio, todo mundo aí. E aí, no final, a gente vai voltar para entrar, e agora a gente vai passar a palavra para a Márcia Carolina. Vou pedir para a Márcia se apresentar para nós, contar um pouquinho da trajetória dela também, como pesquisadora. E daqui a pouco a gente volta. Bom, com a palavra, Márcia. Bom, eu sou Márcia, né, sou agradeada em Geografia na Universidade Federal de Uberlândia. Trabalho com o professor Adriano desde o início, na minha graduação, lá em 2011, finalizei a graduação. Fiquei aprovada no mestrado de Goiás, fui pesquisar as comunidades, regional catalã, mas, desculpa, e fui pesquisar a comunidade escambola, né, pesquisar a comunidade dos bairros, pensando a sua forma de reestruturação social e resistência, né, como eram esses modos, assim. Para concluir, atualmente eu faço doutorado na UMB, uma área um pouquinho diferente, né, na minha área de atuação. Não diferente, né, mas ainda na geografia agrária, mas voltando um pouco para o debate da reestruturação produtiva, a temática de raça, a questão ética e racial, sempre me acompanhou, né, ao longo da minha formação. A nossa, é possível avançar sem pensar em raça, classe, gente. Então, participo também do grupo de estudo, né, como o professor Adriano comentou, hoje, estou aqui para fazer a apresentação que deveria já ter ocorrido, né, peço desculpa, mas tivemos um pequeno imprevisto, né, mas é isso, vamos lá, então. Bom, o nosso curso de extensão, né, se inicia no último ano, com esse contexto de pandemia e tudo mais, às vezes atividades remotas, e pensar, né, o que é esse ensino de biografia atrelado às relações étnico-raciais, né. E aí, nesse ano, a gente está no debate do livro, né, O que é racismo estrutural, do professor Silvio Almeida. E aí, eu vou prozear um pouquinho, né, com vocês, sobre o primeiro capítulo, né, do que é essa abordagem, né. E aí, também, uma questão, assim, que não sou uma estudiosa tão assida do tema como queria, né, não sou uma grande entubiasta, uma grande curiosa, como todos. Bom, então, sempre que a gente vai debater, né, esses conceitos, né, e entender também que raça é um conceito, né, um debate conceitual, é importante a gente dar um passo atrás, né, e olhar e dizer assim, mas de onde eu parto, né, e como eu falo, e pra quem, né, e de onde eu suger essa discussão. Então, a partir disso, a gente vai abordar hoje, né, o que é a raça na história, né, o que é esse preconceito, racismo, discriminação, as concepções, né, as três concepções de racismo, quer dizer, e a concepção do racismo estrutural. Então, inicialmente, né, pra gente pensar, a raça, ela, ela não é um estático, né, não é uma coisa fixa, que tá dado, fundamentado, e é isso, né, ele tem um sentido que vai tá muito atrelado a essas circunstâncias históricas, né. Então, sempre que a gente fala de raça, por trás, a gente tá falando de conflito, a gente fala de poder, a gente fala de decisão, né, e a gente tá falando também de um conceito que ele é relacional, ele é histórico. Então, quando a gente fala da história da raça, ou das raças, a gente tá falando da história de uma constituição social, política, econômica, da sociedade, né, que foram se forjando, né, e não somos hoje, seria. E aí, né, nessa linha, a gente vai dizer o seguinte, olha, lá atrás, né, lá no século XVIII, a gente tinha um projeto, né, que é o projeto Luministas e Transformação Social, e tem o homem enquanto o principal objeto, né, ele é sujeito, mas ele também é objeto de conhecimento, né. Então, aquela ideia do penso logo existo, né, e tudo. Nesse ponto de vista intelectual, o que a gente tá dizendo é que o Luminismo, ele começa a constituir ferramentas, né, de comparação e, posteriormente, nessa classificação desses mais diferentes grupos humanos, né, pensar nessas características físicas, culturais, né, e aí um outro elemento que vem dentro dessa distinção, tanto filosófica quanto antropológica, é essa ruptura, né, entre o que é um sujeito civilizado e um sujeito selvagem. E aí, um ponto também, assim, que é central, né, que o professor Silvio traz no livro, que a gente olhar nessa ideia de quando a gente vai falar desse primeiro projeto do Luminismo, eu falo de um homem, né, eu falo de um homem e eu falo de um homem europlo, né, então eu tenho duas categorias, né, que são centrais. Eu falo de gênero, né, e falo de raça. O Luminismo, ele vai se tornando, né, ao longo dessas restricções e desses avanços e dessas divisões, eles vão se tornando uma... Como eu posso dizer? Eles vão se tornando um fundamento filosófico, né, dessas grandes revoluções liberais, né, então a gente vai ter a Revolução Inglesa, Americana, Francesa, e tudo pautado nessa ideia dessa constituição desse homem, né, enquanto sujeito, enquanto portador desse conhecimento, né, e toda essa transição. Só um momentinho que eu vou montar um pouquinho o slide. Um segundo. Bom. E aí... E aí tá, né, pensando esses fundamentos, né, esses fundamentos... Oi. Aproveitar que você mexeu no seu slide. Veja se você consegue colocar ele pra... pra tela toda. Aí embaixo... A tela expandida, né, professor? Isso. Isso. Aí, do ladinho que você tá mexendo, do lado... Vem com a sua setinha um pouquinho mais pra sua esquerda aí. Que tem... É, mas pra ela ficar toda plena da tela. O que eu posso fazer também... Tem um grupo, alguma coisa, que eu posso compartilhar esse material? Pode me mandar lá no nosso grupo, e eu ponho aqui, se você achar melhor. Mas tem jeito aí com você... De você expandir. Eu posso pular agora, e eu vou falando então, e aí você consegue... Projetar? Pode ser. Pode ser? Pode, pode. Gente, desculpa. Tá tudo certo. Isso aí é só complemento da sua fala, tá bom? Acontece essas questões estruturadas. Na vida online. Só um momentinho que a gente já volta. Pronto, envio aí, ó. Vai demorar um pouquinho pra chegar. Vamos dar continuidade, então. O áudio tá ok? Tá dando pra me ouvir bem? Tá, tá tudo bom. Então tá bom. Adriana, você recebeu? Ainda não chegou, não. Ai, meu Deus. Um pouco nervosa. Mas... Acontece. Acontece. Bom, voltando. Vamos lá. Ótimo. Aí quando você começar a compartilhar, você me adianta, por favor. Bom, então, voltando, né? A gente tá lá, debatendo essas revoluções liberais, né? E essa formação desse homem dentro desse projeto, pelo menos tudo mais. Tá, ok. E até então, a gente tá ali, né? A gente tá falando do século XVIII, né? E tudo mais. E aí tudo... A gente olha, né? Pra esses países que são revoluções liberais, né? São grandes potências, né? A gente vai ter grandes potências econômicas. Então tem essa influência também. E aí, ao mesmo tempo, em 1791, quer dizer, lá no Haiti, os povos negros escravizados, né? Eles estão colonizados por franceses escravizados, dentro desse processo de revolução liberal, né? Dessa fundamentação. Eles vão construir revolucionários, né? Com essas promessas, as promessas universais, né? Frinonias fundadas na Revolução Francesa, de liberdade e igualdade, né? Com a ideia que essas ideias fossem estendidas, né? Até esse povo. E aí, e também questionando aquele poder, né? Considerando o tirano, a negação da liberdade, né? Esse não reconhecimento da igualdade. Então, gente, essa, ocorre essa revolução aristiana, esse processo, ele se olha, né? Esses países que se colonizavam até não, isso vai tornar, no caso, isso vai tornar evidente que o projeto liberal dominista, ele tem algumas falhas, né? Ele tem algumas contradições. Por quê? Ele não vai tornar todos os homens iguais, né? Ele não vai fazer com que todos esses indivíduos, né? Com todos esses homens, com todas essas mulheres, sejam conhecidas. Então, lá atrás, quando eu vou pensar essa construção intelectual, né? Do sujeito, né? Do homem, quando sujeito, né? Do objeto de conhecimento, né? Do homem europeu e tudo mais. Eu tô, eu tô limitando, né? Eu tô dizendo assim, olha, é isso, né? Isso que eu tô colocando aqui, né? Então, isso não, não cabe pra todo mundo, né? Então, o que que tu quer dizer? Que as mesmas pessoas que vão aplaudir a Revolução Francesa, né? Com a sua liberdade, igualdade e tudo mais, eles olham pra Revolução Haitiana com medo, com desconfiança, e vão colocando todos os obstáculos possíveis, né? Todos os obstáculos possíveis. Tanto é que o Haiti, até hoje, tem uma condição, né? Passa por um processo revolucionário lindo, porém, não consegue se sobressair, né? Diante dessa ousadia, né? Vai dizer. E aí? Marcia, é isso? É esse slide? Ou próximo? É esse ou o próximo? É esse slide? Aí, quando for pra passar, eu abriço. Você me avisa. Já saiu? Como? A minha publicação já saiu? Que eu tô... Já saiu. Tá, então tá bom. Tudo bem. Essa aqui mesmo, você vai me orientando aí, tá bom? Tá, ok. Obrigada. Bom, então... Voltando, né? Tá fazendo... Ah, então tá. Então, né? Agora que... Os mesmos sujeitos que aplaudem a Revolução Francesa, eles negam esse processo. E aí, gente, isso, né? Como é colocado, né? Bem nisso, assim, no livro, né? Quando a gente vai pensar a raça e a história, é uma das... Desse conceito de raça. Ele não é pra todos. A igualdade, a liberdade, né? E raça é um fator que vai delimitando. Beleza. A gente avança mais um pouco. Então, chegamos ali no século XIX, a gente tem o espírito positivista, né? Esse surgimento das indagações sobre essas diferenças humanas, o avanço da ciência, né? O homem, ele vai de objeto filosófico para objeto científico. Então, eu tenho a biologia, eu tenho a física, né? Que elas vão servir como esses modelos explicativos, né? Dessa diversidade humana. E nascem, né? Essas ideias de diferenciações, né? Então, o que a gente vai... O que a gente começa a observar, né? Então, a gente tem o determinismo biológico, né? As condições climáticas, ambientais, o determinismo geográfico. Tudo isso é utilizado para explicar as diferenças morais, psicológicas e intelectuais entre as... Então, o que a gente está falando? Eu tenho a raça europeu, né? Então, os países da Europa. E eu tenho os outros países, né? As outras formações coloniais, né? Tudo mais. Então, desse ponto de vista, a pele não branca, né? Que ela está atrelada ao clima tropical e tudo mais, ela vai fortalecer, dentro dessas teorias, né? Esse comportamento imoral, lacido, violento, né? Essa ideia da... Essa fundamentação, né? Da ideia do que é a mulher negra, o que é o homem negro. E, principalmente, aquele indicativo que esses sujeitos são sujeitos de pouca inteligência. Então, a parte disso, eles podem ser escravizados, né? A igreja também tem um papel fundamental nesse processo. Como a gente fala. Bom, pode passar, por favor? Bom, é... Então... Nessa... O que a gente vai perceber, então? Que a raça... Ela é um conceito político, né? E qualquer... Acho que eu estou a fazer lá de errado. Você pode botar, por favor, Adriana? Por favor, não te lêva. Isso. É, só o... Isso, tudo isso no anterior. Bom, então, o que a gente está querendo pensar, né? Com isso. Então, nessa conformação histórica, a raça, ela opera a partir de dois registros, né? Básicos, que eles vão se cruzar e vão se completar, né? Então, o que... E aí a gente fala assim, tá, mas o que é isso, né? O que a gente está falando? A gente está dizendo, né? Primeiro, eu tenho essa característica biológica, então, desde que ela é atribuída para alguém, né? Por algum traço físico, né? Como a cor da pele e tudo mais, né? E até essa dimensão racial, né? Que a gente tem aqui no Brasil, né? Que a gente olha... A gente olha para o sujeito negro, né? A gente claramente já se identifica, né? Que é o que a gente vai destrinchando ao longo do texto. E também começa aquela característica étnico-racial, né? Em que essa identidade, ela está muito associada à sua origem geográfica, à religião, à língua, aos outros costumes. De certa forma, um modo de existir, né? A sociabilidade, né? De homens e mulheres. E essa configuração desses processos discriminatórios, eles também partem desses registros étnico-culturais, né? Que é o que Fanon vai trazer enquanto essa denominação de racismo cultural. Você pode passar, por favor? Bom, então, isso tudo, né? O que é a síntese? É que raça é um elemento político, né? E sem qualquer sentido fora do âmbito socioantropológico. E também quer dizer que raça é um elemento de poder, né? De coerção e tudo mais. Que vai sendo utilizado ao longo de todo esse período que a gente está conversando aqui. Bom, e aí, a gente vai entrando em algumas... Você pode passar, por favor, Atrena? Em algumas discussões, né? Que vai sendo colocado no... Encerrando esse debate do contexto histórico de raça, a gente vai avançando para entender o que é o preconceito racial, o que é a discriminação racial. E é muito bacana esse caminho, né? Que serve de amediatura. Que é de dar esse chão, né? Para que a gente consiga avançar, né? E dar esse salto qualitativo na nossa discussão, né? Então, nessa classificação do preconceito racial, da discriminação racial e tudo mais, a gente vai entendendo que o racismo, ele é uma forma sistemática de discriminação, que ele vai ter a raça enquanto o fundamento que se manifesta por meio dessas práticas que são conscientes, não conscientes, né? Que vão culminando nessas desvantagens, né? Privileios para o indivíduo. E depende desse grupo racial, né? Que eles pertencem. Bom, então, o que é entendido, né? Enquanto esse conceito do preconceito racial? Ele é aquele juízo, né? Baseado no estereótipo, acerca do indivíduo, que pertencem ao determinado grupo racializado e que pode ou não resultar nessas práticas discriminatórias. E essa discriminação racial, né? Por sua vez, ela é atribuída ao tratamento de... Como fala? Essa diferenciação entre os grupos, né? Em um terceiro momento também... E ele vai pensar também o que é essa discriminação direta, né? Que é o repúdio de indivíduos, grupos, né? Que é motivado por condições raciais, né? Principalmente a gente vai ter essas disputas, né? Entre países, né? Essa proibição da entrada de negros. De Deus. Pode passar, por favor? Bom. E aí, no bojo dessa discussão, gente... A gente vai tendo como sequência, né? Como a gente falou, a gente está falando de um processo que ele é dialético, né? Ele não é uma coisa que surge do nada. Então, quando a gente fala dessas práticas, né? De discriminação direta, indireta... A gente está falando de um processo, né? Como bem eu colocado no livro, de estressificação racial. Ou seja, é um fenômeno que ele perpassa gerações, né? Ele perpassa toda a vida de famílias, né? Desses membros desse determinado grupo social, né? E aí, o que a gente está falando de quê? A gente está falando dessas chances de ascensão social, de reconhecimento, de sistema com material. Então, tudo isso é afetado. Tem um livro... Ele foi lançado... Foi em 2018, se eu não me engano. É do Lázaro Ramos, que é um ator global, negro, homem negro, baiano, de família pobre. E ele vai falar desse processo, né? O que foi isso na família dele, né? Então, ele morava no interior. Eu acho um exemplo bem bacana, assim, em relação a academia, esses temas que são discutidos. Que ele morava no interior, né? E aí... Não estou nem fazendo dúvida agora se ele é o mais velho, enfim. Um primo muda para a capital, vai para Salvador, estudar. E aí, quando a situação fica melhor, vai outro. E assim, né? Um sobressai. Então, quando a gente fala da estratificação social, eu estou querendo dizer que não é possível, dentro dessas condições discriminatórias, que grupos racializados em condições econômicas subalternas consigam avançar junto, né? Então, é muito isso, né? Por exemplo, tem um sujeito negro que está cursando um curso superior, né? Mas só que eu tenho toda uma estrutura familiar que o mantém ali, né? Então, a gente tem essas questões que vão sendo acertadas, né? E aí, um outro ponto também, para a gente pensar, que é muito curioso, assim, que é essa... E aí, até para a gente, enquanto professoras, professoras, pesquisadoras, geógrafas, assim, que o racismo, ele também está articulado com uma segregação racial e uma divisão especial, né? Então, a gente pensa, essas localidades, esses bairros que vão sendo frequentados, os estabelecimentos comerciais, espaços de sociabilidade, né? Os serviços públicos, como escolas e tal. Então, todo esse processo, né, gente, ele é muito sofisticado, né? Ele consegue estruturar essas relações muito bem, né? Encaixar. E aí, um conceito, assim, que eu sempre, sempre que vejo, até preparando a apresentação, acho muito interessante, muito curioso, que é... E até conheci, né, lendo o livro, que é a discriminação positiva, né? O que isso quer dizer? Que a possibilidade de atribuição, de tratamento diferenciado a esses grupos que foram historicamente discriminados, com o objetivo de fazer essa correção dessas desvantagens, né, que são causadas pela discriminação negativa. Então, foram essas que a gente conversou anteriormente. Essa, de salvo, estão prejuízos e desvantagens, né? Então, essas políticas são afirmativas, elas se estabelecem, esse... Afim de corrigir, né? E compensar essas questões discriminatórias, a desigualdade. E aí, a gente tem alguns exemplos, né? Acho que o mais conhecido e motivo de muita polêmica até hoje, né? É a política de cotas, a gente tem o PBQ, que é o projeto OUF lá no Brasil do Felambola, que eu tenho dúvida agora, pensado para comunidades tradicionais, Felambola. A gente tem o Pronarfo 2 também, que é pensado para esse sujeito. Enfim, a gente tem uma série de políticas de discriminação positiva, né? Que é uma questão muito bacana. Bom, então, quando a gente fala dessas questões, dessa dimensão de raça e tudo mais, a gente está falando também dessa determinação desses grupos, né? E aí, é essa que a gente fala que a gente não faz, né? Que ele consegue determinar o lugar de cada grupo, né? E aí, quando você foge da regra, causa todo um reboliço, né? Todo um alvoroço. Pode passar, por favor. Bom, e aí, dando seguimento, né? A gente vai falar dessas concepções do racismo, né? Que é isso, né? Que é o desafio de entender o que a gente está pensando, né? Enquanto sociedade, e o que está impregnado, né? Então, a gente tinha essa concepção individualista, institucional, e, enfim, né? Que é um grande marco, assim, da obra do Silvio Almeida. E é bem legal, assim, que ele coloca... Ele tem uma... Ano passado, ele esteve no Roda Viva. Eu chamei alguns debates que ele fala assim, ó, não fui eu que criei o termo racismo estrutural, não. Ele já estava aí, né? Ele já estava... Bom, e aí, quando a gente está falando dessas três concepções, a gente está falando também dessa relação que o racismo tem com a subjetividade, né? Dessa relação entre o racismo e o Estado. E dessa relação que tem entre o racismo e a economia, né? Então, opa, o que isso quer dizer? O racismo, ele não opera sozinho, né? Ele não acontece sozinho. É, pode passar, por favor. Então, né? Essa concepção individualista, né? O que está aqui que a gente está pensando como é isso? A gente está até nesse contexto que a gente está atualmente, né? Que é, enfim, avanços no liberalismo, né? E tudo mais. Políticas econômicas, né? A gente tem o golpe, né? A gente tem uma série de questões que contribuem com essa concepção, né? Do indivíduo, que é cada um por si e Deus por todo, né? E é quando a gente traz essa concepção individualista para entender o racismo, o que a gente está dizendo? Dentro dessa concepção, o racismo vai ser entendido enquanto uma patologia, né? Ele é uma anormalidade. Ele é um fenômeno que está ali atrelado à ética, né? Às questões psicológicas, né? De caráter individual e coletivo e vão sendo atribuídas a grupos isolados. Ou ainda assim, o que isso quer dizer? O racismo seria algo irracional, né? Então, ele tem que ser combatido, fielmente, né? No campo jurídico por meio de pensar essas aplicações civis, né? E tudo mais. E essa concepção individualista, ela não está falando de um racismo, né? Ela está falando de um preconceito. Porque ela está ressaltando uma natureza individual, né? Psicológica de um fenômeno desse elemento da sua natureza política, né? Então, e aí como a gente pensa isso, né? Para tentando avançar mais um pouco, né? Dentro da construção de países como o nosso, negar o racismo é igual como a gente vai dizer o Florestan Fernandes, um calçossólogo que vai contribuir, que vai trazer o conceito de metodologia democracia racial. Ele vai falar também sobre a... o racismo brasileiro, né? Que é aquele que é o preconceito, você ter preconceito e tudo mais. Então, negar o racismo, ele assenta essa corrente de individualizar essas práticas, né? Essas práticas racionalizadas, né? E racionais também do indivíduo. Então, ele retira a estrutura política, econômica, histórica, que é uma mola propulsora dessas práticas. E aí, assim, há exemplos, né? Aqueles bem comuns, assim, né? Que a gente convive muito. Que é... Na verdade, é um processo também que a gente tem do racismo, né? Que a gente vai naturalizando, né? Infelizmente, essas questões. Que é pensar... Um caso bem recente, né? Que ocorreu em Patos de Minas, que é a Madalena, né? Que viveu em condição de trabalhar na água da escravidão, né? Por anos e anos e anos, enfim. Uma condição insalubre. A gente não tem nem palavras. E aí... Eu estava até acompanhando essa discussão e tem alguns juristas, né? Que eles vão jogar essa discussão para o debate da ética, né? E não para as estruturas históricas, econômicas, políticas, com que isso ocorra. Um outro ponto também que a gente tem dentro dessa concepção de individualizar é a meritocracia, né? Que, ai, mas isso é meritocracia, né? Quando se debatia cortes, era muito comum ouvir isso, enfim. Mas a gente está falando de uma sociedade que ela é profundamente desigual, né? Então, como é que uma sociedade é desigual? Eu vou falar de meritocracia, né? Como isso é possível, né? Então, a gente pensa em condição econômica, social, política, esse imaginário social, né? Que ele coloca o negro nos trabalhos, né? Por exemplo, quando a gente aplauda os jovens negros hoje, né? Nos contextos de pandemia, precarização do trabalho, enfim. Então, eles estão trabalhando iFoods, Uber, né? E tudo mais, com um trabalho muito precarizado, jornadas exaustivas, né? Grandes também que se encontram, né? Em condição mais precarizada, e aí quando a gente junta gênero e raça, né? A gente tem uma condição mais precária ainda. Então, nessa concepção individualista, que é muito comum esse debate, como é que fala de meritocracia? Não dá, é impossível, né? Não cabe, a matemática não bate. Próximo, por favor. Bom, e aí a gente tem a concepção institucional, né? Que, dessa perspectiva, né? Que o racismo, ele não vai se resumir a comportamentos individuais, mas ele é o funcionamento das instituições, né? Que eles vão atuando nessa dinâmica, que vão conferindo, né? Desvantagens, privilégios, com base na raça, né? Ou seja, o que o Silvio estava querendo dizer, assim, o professor Silvio, que esses indivíduos, as regras institucionais, eles tornam sujeitos, que eles são vistos, e as suas ações, comportamentos, são seres de um conjunto, né? De significados, que são previamente estabelecidos pela estrutura social, né? Então, essas instituições, elas modam, elas formam comportamento, ponto de vista, decisão, cálculo, tudo isso que é possível. E aí, tem uma... que é colocado, assim, pra gente refletir, que é... a gente sempre vai nesse índice, né? que é ir lá no início, né? Na formação desse projeto iluminista, e o modo como isso vai perpassando, né? Tudo isso. Então, quando eu tô falando do domínio desses homens brancos, né? Que são instituições públicas hoje, né? Tão no legislativo, no judiciário, no ministério público, né? Quando a gente olha pro nosso Senado, enfim, parece mais, assim, uma coisa, enfim, da Europa, sei lá, porque não tem uma pessoa preta, pouquíssimas mulheres, enfim, né? Essas instituições privadas, né? Tudo isso, a gente tá falando de uma... em primeiro lugar, né? Da existência dessas regras que vão sendo estabelecidas enquanto padrão, né? E que vão dificultar muito, 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 muito que homens e mulheres negras ocupem esse espaço, né? E aí, uma outra questão é essa inexistência desses espaços que a gente vai discutir essa desigualdade racial, né? Então, a gente não tem... A gente não tem uma... uma agenda hoje no Brasil, né? Pra falar sobre isso. A gente não tem agenda política. A gente não tem nada se a gente tá, né? Como dizem, no amor de Cristo, né? E uma... E um ponto, né? É isso também, né? Que é essa... É esse domínio, né? Dos grupos formados, né? Por brancos. E aí, tem um... Tem uma entrevista, né? Do Silvio Jalmeida que ele fala assim, ah, mas a gente tá falando de racismo, né? E aí, que vem aqui... Tem muito aquele debate, né? Tchau, mas será que pessoas... Será que o... O negro, né? Que tem que falar sobre essa questão racial e tudo mais. Mas ele fala assim, tá, mas só que as nossas instituições são brancas. Não tem pessoas negras lá. Então, assim... É necessário também que se fale sobre isso, né? Então, quando... E aí nessa... Pensando, né? Nessa negação do racismo é reforçar também essas posições racistas, né? Então... Que é isso, né? Que é o que o atual governo faz, né? Então, quando a gente tem a Fundação Palmares e a gente tem o presidente que ele olha e fala que não, no Brasil não tem racismo, que isso é mimimi, que é coitadismo e tudo mais... Quando esse governo, quando ele tá nessa posição, ele tem também uma base, ele tá usufruindo do racismo pra ele cometer todos os delitos possíveis, né? E esses atos absurdos se cometem diariamente, né? Então, dentro disso, né? É isso, né? São essas... O papel dessas instituições, né? E como elas vão se articulando, né? Dentro dessa questão do racismo. E aí, um ponto também, né? Que é super importante colocar que esse termo do racismo institucional, ele vem lá do movimento Black Power se adentro, né? Você pode passar, por favor? E aí, nessa... O que que é esse racismo? O que que é o racismo individual, né? Ele consiste, né? Nesses atos de indivíduo, né? Referimento, destruição violenta, de maneira... O que é visível, né? E o que que é o racismo institucional? É o que é menos evidente. Ele é sutil, né? Ele não é identificado. Então, assim... Eu fico pé da vida quando eu vejo aqueles vídeos que é, ah, uma juíza... Uma mulher branca, juíza... Foi dar uma sentença... E aí, é um cara... Como fala? Um homem negro, né? Que estudaram junto em algum momento da vida. E ela dando uma super lição de moral, né? E tudo mais. E é isso, né? Essa concepção individual, né? Que é a questão da ética, né? Mas só que a gente tem a sua condição de gênero, né? Enquanto mulher. Mas enquanto a mulher branca, ela ainda está acima dele, né? Nessas estruturas que foram sendo forzadas, né? De possibilidades e oportunidades também. É, pode... E aí, gente, tem um... Nessa partezinha que eu trouxe aqui para compartilhar com vocês, que eu acho que é um exemplo, assim... Passa, né? Atemporal, né? Ele é uma... Eu não sei bem a data, né? No qual foi escrito. Mas ele vai dar esse exemplo, né? Do que é esse racismo institucional, né? Então, ele vai falar assim, olha... Quando esses terroristas brancos eles vão bombardear uma igreja negra e matam cinco crianças negras, isso é um ato de racismo individual, né? Ele é... Enfim, né? E aí, quando a gente vai falar de crianças que morrem anualmente pela falta de comida adequada, abrigo, instalação médica, crianças que vão sendo destruídas, né? Fisicamente, psicologicamente, intelectualmente, né? Por conta das suas funções de pobreza e discriminação, isso é racismo institucional. Então, assim, essa... Essa é a diferenciação, né? E aí, por exemplo, quando a família negra se muda, né? Para um bairro branco e ela é hostilizada, a gente está falando de um racismo individual, né? Mas só que, ao mesmo tempo, esse racismo institucional ele coloca o negro aonde? Nas periferias, né? Nas condições mais precárias possíveis, contra o transporte público precário, né? E aí a gente tem, assim, igual, né? Trazendo para o nosso momento histórico político hoje, a gente tem uma necessidade concreta de auxílio emergencial, né? A gente vai olhar dados e o que a gente percebe? que a grande maioria que são chefes de família hoje, não são mulheres negras, mãos solos e tudo mais, né? Então, essa negação, né? Desse acesso, e aí de repente tem um debate que a gente vai fazer 4% e o gasto está quase 100 reais, se já não tiver mais que isso, a gente está falando do racismo institucional, né? São umas instituições que reafirmam constantemente, né? O usufruir. Mas só que, ao mesmo tempo, é importante que a gente olhe e pense assim, a gente está falando dessas instituições, elas também têm conflito. Então, não quer dizer que não sejam... Elas também têm conflitos o tempo todo, né? Principalmente quando a gente vai pensar um nó, né? Quando a gente fala de raça, gênero e classe, a gente está falando que há conflitos assim tudo, mas ainda assim consegue prevalecer e estipular uma certa ordem social, sabe? Pode passar, por favor. Bom. E aí a gente chega, né? Nessa concepção estrutural. E aí tem uma afirmação que é óbvia, mas só que ela é muito necessária. Essas instituições que a gente está falando, ela não é racista do nada. Ela é racista porque a sociedade é racista, né? A sociedade valida o tempo todo, né? Então, a gente também... E a gente não está falando de um elemento abstrato, uma coisa... Não. A gente está falando de uma questão que ela é estrutural, né? Então, o que isso quer dizer? Que o racismo, ele é decorrência dessa estrutura social, né? É esse modo que vão sendo... Que eu comentei com vocês anteriormente, né? Que vai normalizando, que vai confundir nessas relações políticas, econômicas, jurídicas, familiares, né? Uma patologia social, né? Que vai... Os arranjos institucionais. Então, o racismo, ele é estrutural, né? E também quando a gente pensa nesses comportamentos individuais e processos institucionais, eles são derivados de uma sociedade que o racismo é a regra. E tudo isso é parte de um processo social, né? Que ocorre pelas costas dos indivíduos, né? E parece que é um legado, né? Que a gente tem que carregar ao longo dos anos. Então, o que o Silvio de Almeida está debatendo com a gente, né? Porque ele está dialogando, ele está dizendo assim, olha, do ponto de vista teórico, o racismo contra um processo histórico, político, ele vai criar condições sociais, né? De maneira tanto direta e indireta, para que esses grupos, né? Que vão sendo identificados ao longo da história, da condição econômica, eles sejam discriminados de forma sistemática, né? E... E aí, assim, né? Exemplos, né? Acho que todo mundo, assim, já consegue visualizar, né? Eu tenho lei de terras, tenho a lei do ventre livre, que, ai, criança nasce, porque ela nasce, enfim, ela nasce livre. Mas só que ela é uma criança. A mãe dela é escravizada, logo, né? Ela vai ser... Eu tenho o... o... o Três de Maio, né? Mas a Três de Maio... Estou confundindo, desculpa, gente, não estou... Faltou um pouquinho a memória. Mas, enfim... Tem a... a... a lei Aura, né? E tudo mais, mas não tem o dia seguinte, né? Tem a lei da vadiagem, enfim... Tem uma... uma série de aparelhos, né? Que vão... estruturando essa questão. Então... E aí, é importante também a gente dizer o seguinte, né? Que é uma... Até uma questão, assim, né? Que é muito debatida, que é dentro dessa concepção estrutural, quer dizer assim... Ah, então o racismo é estrutural, né? E tudo mais, indivíduos cometem atos racistas, eles não vão se responsabilizar por isso? Não é isso, né? Mas só que é olhar para essa estrutura e saber também que a responsabilização jurídica não é suficiente, né? Tem um documentário genial na Netflix, que é, né? Tem o ponto de vista americano, mas, enfim... Que é a décima terceira emenda, né? Que é isso, né? Que é essa... Que é a prisão massiva de jovens negros, né? Então, isso não é suficiente para a sociedade deixar de ser uma... Uma produtora, né? Constante, né? Uma máquina dessa desigualdade racial, né? E aí... Uma coisa interessante, gente, é assim... E aí, por que que ele é estrutural, né? A gente fala assim, ah, porque ele está na estrutura, tá? Mas tudo bem, mas tudo bem. A gente consegue identificar esse ato discriminatório, o ato racista, porque ele já está colocado no nosso imaginário social. Então, já é produzido o lugar do corpo negro, né? Onde vai estar o homem negro, a mulher negra, a criança negra? Isso já está produzido, né? E tem uma série de funcionamentos da vida social que vai colocar o negro, né? Nessa posição de violência, de... Os estereótipos, né? Que vão se firmando, né? Então, nesse processo de pandemia, essa concepção do racismo estrutural, o que ele é mais afetado? A população negra, né? Aí a pessoa fala assim, ah, mas... Uma... Bem na hora passada, assim, que eu ouvi muito isso, que, ah, o vírus não é democrático. Tá, tudo bem. A primeira mulher que morreu, vítima de... Foi, né? De alguns casos, no Rio de Janeiro, era uma empregada doméstica negra. A sua... Patroa estava viajando, estava fora, estava na Itália, contraiu o Covid, veio para o Brasil, né? A patroa, obviamente, não morreu, com a mulher branca, né? Porque tinha toda uma condição, toda uma estrutura econômica, né? Social, que foi permitido a ela, né? Tinha esse recurso médico e, infelizmente, a... Né? Então, elas são afetadas, não é porque eu tenho uma estrutura, né? Eu estou falando de pessoas que elas estão morrendo, porque o sistema de saúde, ele não tem condição de lidar com a demanda provocada por essa doença. Mas só que eu também não estou falando da diminuição do papel do sistema público, né? do papel do Estado, né? Então, a gente está falando de uma... E aí, é uma expressão também que estava quando eu fiz sobre a medida que ele vai dizer que foi assim, tudo que tinha para dar errado, deu, deu tudo muito errado. A gente está passando por uma crise econômica, a gente está passando por uma crise política, uma crise sanitária, e somado a isso, eu tenho um racismo, né? Então, assim, para além de todas essas crises, eu tenho um fator que reproduz com a gente essa desigualdade, né? Então, pode passar, por favor. E aí, aqui, né, gente, só para falar, não tem que pensar em estrutura, né? Como eu comentei com vocês, a primeira vítima da Covid no Brasil é a sua entregada doméstica negra, né? 96% da vítima padrão do Covid é homem, pobre e negro. A cada cinco brasileiros que possuem somente o SUS como serviço de saúde, quatro são negros, né? O governo brasileiro, ele retirou, ano passado, do ar os estudos sobre a saúde da população negra, que vai apontar essa desigualdade racial, né? E aí, a população negra, ela é a maioria na condição de trabalho insalubre, de trabalho no subemprego, nas ruas, né? E também são privados da sua liberdade. E aí, um outro ponto também que eu queria comentar, assim, para a gente colocar para a nossa discussão, é alguns casos, assim, né, do ano passado. Então, foi um ano que a PM no Rio de Janeiro matou o mundo, São Paulo também, né? E quem é esse sujeito? Né? A gente tem alguns casos, assim, muito tristes, né? Por exemplo, o caso do meu nome Miguel, que eu corro no Recife, na hora nobre, a mãe vai trabalhar, né? Não curta o conselho emergencial, tem que levar a criança, se a criança cai, enfim, né? E aí, atrelado a isso, o Estado brasileiro, né? A gente fala de Estado, a gente fala para a polícia que também é um braço, né? desse Estado, ela tem uma homiopia racial, né? Então, ela confunde guarda-silva com metralhadora, ela tem essas questões também, né? Então, assim, é quase um... Ah, não tenho nem palavras, assim, não, um descontentamento constante. Pode passar, por favor? Bom, e aqui, né, a gente já caminhando para o fim, acho que eu preparei o meu tempo um pouquinho, pois falo muito, né? Finalizando, né, ele coloca duas dimensões para a gente, né? Que é o racismo como um processo político, né? E o que é isso? Por que que ele é político? Porque ele vai ocorrer como um processo sistêmico, né, de discriminação que influencia a organização da sociedade, né? Que depende desse poder político, né? Então, enfim, o... É isso, a política o tempo todo, ela referenda, ela reafirma. E caso contrário, se isso não acontecesse, essa... não caberia essa discriminação sistemática, né? dos grupos sociais. E finalizando, né, a gente também está falando de um racismo como um processo histórico, né? Por quê? Ele é um processo estrutural, né? Porque ele, como a gente está conversando desde o início, ele tem um chão, ele tem um ponto de partida, né? Então, ele é também um processo histórico. E desse modo, a gente não pode compreender o racismo enquanto uma uma diferenciação, né? Uma derivação, quer dizer, automática, né? Do sistema econômico e político. Não, a gente está falando dessas especificidades também, da dinâmica estrutural do racismo, que elas vão ter ligadas a cada formação racial, né? E aí, um exemplo é que aqui no Brasil, né? quando a gente fala dessa noção racial e tudo mais. Aqui, a concepção de racismo é pela porra da pele, né? Isso eu falo muito assim. Quando a gente vai para as comunidades tradicionais, normais, nesse debate de geografia agrária, a gente vai falar assim, poxa, a cor da pele, ela anuncia e denuncia, né? Porque é isso, a pessoa vai sofrer constantemente. E quando a gente vai para os estados do mundo, a gente está falando, eles têm um termo dentro dessa formação desse processo histórico-político que é uma gota de sangue, né? Que é, se você tem uma gota de sangue negro na sua família, você é negro. Então, assim, tem também, então, é importante um olhar muito atento, assim, para essas duas questões, né? Que estão sendo colocadas nesse primeiro capítulo. Gente, é isso. Queria agradecer todos vocês que você tenha dado, assim, que eu tenha conseguido transmitir, né? As ideias centrais, né? Desse primeiro capítulo e tudo mais. Peço desculpa, né? Me atrapalhei um pouco com essa questão dos slides, mas a gente vai procurando nas próximas apresentações, tá bom? Obrigada. Muito bom, Márcia. Obrigada, querida. Muito bem, agora nós vamos abrir para uma conversa, né? Para uma roda de conversa, como se nós todos estivéssemos juntos, como nós fazíamos lá no Lange Pop, tá bom? Vou abrir aqui primeiro para os participantes do grupo de estudo que estão aqui na sala, se quiserem fazer alguma consideração, algum apontamento, alguma contribuição com a discussão ou até alguma pergunta. E aí a gente vai para as perguntas que estão lá no chat do YouTube. Eu identifiquei acho que umas duas, três. Alguém do grupo gostaria de comentar? Márcia Vecciani? A Márcia Vecciani tem uma pergunta, professora. Ai, que bom. Vamos abrir a câmera rapidinho para todo mundo ver o grupo. Eu não sei se minha câmera está aberta. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Márcia? Boa noite. Alguém do grupo tem alguma questão? Gostaria de colocar? tchau. Oi, Adriane. Eu me atrapalhei aqui com as duas telas, com a do YouTube e com a nossa tela do Zoom. Espera aí que eu já estou entrando. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, Erivelto. Boa noite, Márcia. Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Tudo bem. Márcia, parabéns pela sua exposição, muito esclarecedora para a gente. É uma necessidade, né? Tem alguém do grupo que tem alguma questão? Gostaria de colocar? Eu gostaria, só que a Márcia, no início da fala dela, ela... Oi, Adriane, eu me atrapalhei com as duas telas, com a do YouTube... Tem alguém com o YouTube aberto aí, gente. Para lá o YouTube. Espera aí, que eu vou dar a pausa. Boa noite, Erivelto. Boa noite, Márcia. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Márcia, vai lá e para o vídeo. Vou parar. Parabéns. Isso. Deu certo agora? Deu, deu certo. Deu certo. Então, estar ao vivo tem dessas coisas, né, gente? Eu tinha colocado, eu não estava conseguindo colocar a questão no vídeo, aí eu pedi o Erivelto para colocar para mim. Era para a Márcia falar um pouco dessa questão, do início lá, das características biológicas e as características. Não? Espera aí. Isso. Deus. Márcia, pode desligar lá o vídeo e fazer a sua pergunta aqui. Tá. Erivelto, faz para mim? Faço, sim. pessoal, a Márcia perguntou, se a Márcia poderia falar um pouco mais sobre as características biológicas e as características etorraciais como forma de compreender como foi construído essa questão do racismo estrutural. Você quer comentar uma por uma, Márcia? Você quer que a gente junte mais perguntas para você comentar? Eu acho melhor mais perguntas, não? Para a gente fazer por bloco? Pode ser? Pode. Então tá. Mais alguém do grupo gostaria de fazer alguma questão? Muito bem. Então vamos pegar lá do chat. Tá bom? Você quer comentar uma por uma, Márcia? Você quer que a gente junte? É, ao vivo. Ana Flávia, você identificou alguma pergunta lá no chat? que gostaria de passar para a Márcia? Só um momento. Professor, eu tenho um questionamento da Alessandra Pérez. desculpa, Ana Flávia, que ela fala, como que a gente, a Márcia chegou no momento da fala dela, mas no final, falando que tem toda essa estrutura, toda essa organização, todo esse ordenamento do território, seja político, administrativo, logístico, discriminatório. aí a Alessandra Pérez, pergunta assim, como que a gente pode cobrar as autoridades, né, a partir disso? Foi mais um desabafo. 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 Tá bom, obrigada, Arivelto. Ana Flávia, você tem mais uma? E a gente faz mais uma que a Ana Flávia escolheu e a gente passa para a Márcia responder, tá bom? Ana Flávia? Tem o comentário da Janine Prandini, ela fala que é muito didático o slide verde, que foi tratado os exemplos de racismo individual e institucional, e fica muito clara a diferença de impacto dessas duas formas de racismo e da diferença de sutileza de cada uma. A Eloísa, também fala isso porque o jurídico foi construído a partir do nível econômico, como se todas as pessoas partissem do mesmo princípio econômico, fora que jurídico para se manter como esta. o jurídico e o jurídico é o jurídico foi construído a partir do nivelamento do homus econômicos, como se todas as pessoas partissem do mesmo princípio econômico, fora que juridicamente se faz muito para se manter como esta. É um comentário que ela fez. tem um comentário da Nayara de Oliveira falando a respeito do documentário 13ª emenda, que foi como levar um tapa. Medidas de política pública foram tomadas e visando atingir a população negra. Daí o teor institucional. está bom para o primeiro bloco, não é mais? Nós vamos fechar as nossas câmeras agora, deixar só a Mais falando. Vamos lá. A sala. Bom, não é? é sempre bom essas questões que a gente vai refletindo junto, juntas e também levando a discussão. Como pode ser que venham algumas questões que eu não consiga responder com tanta clareza, como eu comentei com vocês no início, eu não eu sou uma entusiasta, eu não estudo tanto quanto gostaria de temática racial, mas esses estudos são constantes, né? pensando, né, essas questões que são colocadas para a gente. Então, essas, acho que é uma, é como essas características biológicas, né, como elas vão contribuindo para o racismo estrutural, né, como a gente cobra, né, o racismo dessas instituições, né, públicas e tudo mais, né, como a gente cobra essas maiores condições e, enfim, né, então, dialogando. Dentro dessa questão, gente, das características biológicas, né, e raciais, a gente tem alguns, como posso dizer, alguns marcos, né, da, da medicina, né, tem uma, tem um dossiê, ai, não consigo lembrar o nome do título bem agora, mas eu posso fazer uma lista depois, compartilho tudo que eu estou citando aqui com vocês, é, que é, né, a condição da violência obstétrica, né, então, quem mais sofre com isso? São as mulheres negras, por quê? Porque há, foi criado o imaginário que é muito bem sustentado dentro da nossa sociedade, que está relacionado com racismo estrutural, que diz o seguinte, tu não sente dor, tu é forte, quem mandou-se a fazer, né, então, a gente vai ter uma série de medidas extremamente violentas, umas coisas assim, absurdas, né, que vão sendo contabilizadas, a partir desse, desse debate, né, que a gente vai ver, isso, quando a gente vai falar da raça, sobre, sobre essas concepções biológicas, né, esse determinismo e tudo mais, né, no, no livro, o Silvio de Amanda traz uma, uma citação de Hegel também, né, que ele vai, que é um grande filósofo, assim, com falas de conteúdo racista, né, sobre, sobre essas conformações. E aí, uma outra, uma outra questão também, é uma, é um estudo, assim, que sempre que eu vejo, né, foi nos anos 2000, agora, eu lembro que estava na época da graduação, que eu fiquei sabendo que é uma noção, né, que tinha em determinado momento, né, que foi também sobre a questão da gengiva, pessoas negras tendem a escura, né, o que que era uma gengiva saudável, ela era rosada, né, então, tudo isso, né, são forzados dentro do, do imaginário, né, desse, desse racismo cultural, né, que são essas características que elas vão contribuindo, né, pra, pra essa afirmação constante, né, é, e sobre essas questões, assim, é, institucionais, né, como a gente olha pra o Estado e, cobra, né, e até uma, junto com as suas instruções também, né, o poder público, enfim, e até uma discussão também, né, que tá colocada nesse primeiro capítulo, quer dizer o seguinte, é, a representatividade, ela não é suficiente, né, é bacana, sim, mas ainda não é suficiente, né, então, como é que eu vou fazer essa cobrança? Eu, eu, eu necessito, eu devo, ainda política, mas eu acho ainda política eficaz, né, eu, eu demando que haja essa discussão nos mais distintos âmbitos sociais, nas universidades, nas escolas, né, e tudo mais, e aí também, é que essa provocação, né, pra gente, né, pra gente pensar, porque acho que a gente não tem uma, uma resposta pronta, né, só que ao mesmo tempo, a gente tá num, a gente tá passando por um período político, que o atual presidente, ele nega a existência do racismo, né, então, a gente tem essa, essa questão, né, então, assim, é isso, né, que eu falei, tudo de ruim, tá, né, uniu tudo, e aí, assim, mas pera, ainda tem a questão do racismo pra gente resolver, né, então, acho que é isso, né, eu não consigo de maneira pronta dar essa resposta, já, eu deveria fazer isso, né, mas é isso, né, elevar essa discussão, né, e tudo mais, é um dos caminhos que podem ser traçados, né, é, acho que era isso, inicialmente, tem alguma questão, gente, que eu não esqueci? Muito bom, Marésio. tem mais perguntas do chat pra nós, Cristiano, você poderia ler? Essas duas perguntas que você trouxe pra cá? Ok, eu tive um problema aqui pra, pra voltar com o vídeo, mas agora sim, eu vou ler aqui pra vocês, o Brasil vive um dilema muito replicado na qual a sua estrutura comporta com as suas instituições, o racismo sempre será um tabu a ser quebrado, porém acho que o racismo é muito, é mundo inteiro. uma pergunta que o Eribe Alton copiou pra cá, então assim, o racismo sempre será um tabu a ser quebrado? Eu penso que essa é a pergunta. Eu vou ler outra aqui também do Moisés Eduardo Júnior, que escreve assim, como nós saímos de uma expectativa a qual o Brasil vive? O Brasil vive em um dilema muito replicado, na qual sua estrutura comporta-se de suas instituições, comportamento de suas instituições, o racismo sempre será um tabu a ser quebrado? Porém acho que o racismo é no mundo inteiro. Então assim, o que eu coloquei anteriormente, a pergunta é do Moisés Eduardo Júnior, sempre será um tabu a ser quebrado? Essa é a pergunta. E voltando aqui na tela de rolagem, a Janine Prantini Silveira, ela pergunta assim, eu gostaria de escutar de vocês algumas ideias para discutir o racismo estrutural com os alunos. Tenho utilizado em minhas aulas análise de dados socioeconômicos, de homicídios e de violência policial. Gostaria de ouvir outras ideias de vocês. Posso continuar lendo as perguntas ou vamos por etapa? Acho que está bom, né, Márcia? Vamos responder essa. Depois voltamos com mais perguntas. Cristiano, obrigado. Obrigado. Ok. Sobre esses dilemas, estruturais e institucionais, é importante a gente pensar que no Brasil a gente teve uma política de branqueamento da população, né? A gente tem, assim, essa pesquisa da década de 90, lembro, também me lembrou essa peça, mas desculpa. Então, eu fico nervosa quando eu fiz essa apresentação e às vezes esqueci umas coisas. Mas, enfim. E é assim, duas perguntas. Existe racismo no Brasil? Aí a pessoa fala... É um dado mínimo se considerar racista, né? Então, dentro dessas questões que está sendo colocado, a gente está falando, gente, e aí uma percepção minha, né? Enquanto Márcia, a professora, a gente estava falando da construção de um processo quase revolucionário de ruptura, né? E de reformulação, né? Contra essas questões que perpassam, né? Essa estrutura social. Então, reformulação constitucional, didásticas pedagógicas, né? A gente está falando de olhar para tudo isso e falar assim, é necessário a gente reconstruir de outra forma. Porque, olha, a gente tem uma sociedade, né? Que está impregnada com essas questões estruturais. E aí, sobre essa questão, né? Do racismo, ele está presente no mundo inteiro. Ele se... É isso, né? Que é o racismo histórico, né? E aí a necessidade, né? De a gente estar sempre com o olhar muito atento a essas questões sociais, como fala? Econômicas. Políticas, por exemplo. Nos Estados Unidos, ano passado, a gente teve uma... Teve a morte de um rapaz encorcado pela polícia, né? E a gente teve uma série de protestos, assim, pesadíssimos, né? que foi na semana do 20 de novembro. A gente teve um assassinato de um homem negro lá no Carrefour, né? Lá em Porto Alegre. Aí, o pessoal no Brasil disse assim, ah, mas o brasileiro é muito passivo. Por que ele não fez igual fez nos Estados Unidos? olha, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Tá, tudo bem. Mas só que nisso é necessário que a gente olhe para esses processos de conformação histórica, né? De como foi isso. E aí, olhar também para essas questões e falar que... Como eu posso dizer para vocês? Desses avanços, né? Desses avanços. E entender o chão, né? Que a gente está para a gente conseguir avançar. Então, por exemplo, como é que eu quero que a galera vá para a rua protestar, não indicar, se não tem o mínimo, se a condição de trabalho é insalubre, se a moradia é precária, se não tem saneamento, né? Então, assim, é... E aí é isso, né? Quando a gente fala dessa... E aí, uma coisa que eu falei muito ao longo dessa prova, dessa sofisticação é que é tão bem pensada que não permite a pessoa se movimentar. Ela olha e fala assim, cara, não dá, né? Então... E aí é isso, né? E é uma outra questão também para a gente ficar muito atento. Não é porque é estrutural, não dá para fazer nada. Pelo contrário, né? A gente reconhece o nosso problema e, a partir disso, a gente começa a pensar, né? Como é colocado aqui pela Janaína, né? Que é pensar essas... Como fazer essa discussão na sala de aula com os meus estudantes? Como eu posso pensar isso? Dentro dessas análises de dados, né? De homicídio e tudo mais. Dentro da geografia urbana, assim, ela permite muito, né? Que a gente faça esse caminho, né? E se vive tanto dessa dimensão de análise, né? Do extrato social das cidades, né? Do espaço urbano, quanto das pirâmides etárias, né? E tudo mais, né? E aí trazer, né? Essa análise de dados, né? Pensando assim, um, poxa, por que que a pirâmide no Brasil está assim, né? E olha, quando eu estou falando da jovem, de quem é a jovem que eu estou falando no Brasil hoje? E de dar sentido, né? E de problematizar. Tem até... Mas é isso, né? Que ele é questionado. Que, ah, mas o seu livro tem conceitos muito densos, né? Como é que eu vou explicar? Até com um professor, um professor que o questiona, se não me engano. Como é que eu vou explicar isso para o meu estudante? Aí ele fala assim, olha, a gente subestima muito a inteligência dos nossos estudantes, né? Então, enquanto professor, o que é que é o nosso... Então, acho que... Acho que são essas as questões, né? Espero que eu tenha conseguido responder sua questão, Janine. E obrigada pela provocação. Sempre bem importante, sim. A gente encontra o professor aí costurando e pensando nessas temáticas, assim, com a demanda concreta que a gente tem no ensino. Márcia, tem mais algumas perguntas. Do Alan Félix, ele questiona qual a importância da modernidade e da colonialidade para a construção da ideia de raça? O Cosme Luiz Deolindo, A sociedade brasileira não se considera racista. Muitos dizem que não existe racismo no país. Como se discutir a meritocracia para um povo que desconhece a desigualdade de oportunidades? De oportunidades. A Nayara, de Oliveira, ela fala, adorei a palestra. Você poderia explicar melhor a relação do racismo e da subjetividade? Não entendi muito bem a questão individualista. Ok. São essas três, Ana Cláudia? Isso. Tá bom. Obrigada, viu? Bom, então vamos lá. O que é essa... Começando pela questão da Nayara, né? O que é essa questão individualista, né? Eu olho para um... Deixa eu dar um exemplo aqui. Vou tentar trazer um exemplo, mas não estou conseguindo pensar as palavras da nossa sociedade, então vou trazer um filme. Tem um filme que chama Histórias Cruzadas, né? E aí, nesse filme, a história de várias empregadas domésticas nos Estados Unidos naquele momento... Naquele momento histórico... Naquele momento, né? Ah, eu esqueci... Mulheres negras não podiam usar os banheiros, os brancos, os mercados lá de fora. Enfim, não é toda essa questão. E aí, ela... Há um conflito, né? Entre essa empregada com a sua patroa no período, uma senhora, uma grande sasca-lite, né? E ela... E ela é mandada embora, né? Aí a... E aí, dentro dessa concepção individual, né? Do racismo. A socialite diz o seguinte... Ah, mas ela era suja, ela roubava as coisas... Ela mexia nas coisas, roubava... Utilizou o banheiro de dentro da casa. Como assim, né? Como pode uma coisa dessas. E é isso, né? Essas ações subjetivas. Quando eu olho pra isso e eu falo assim... Gente, isso é uma questão ética, uma questão moral. Eu tô individualizando isso. Isso é uma questão moral e ética? Talvez. Mas só que é uma questão também estrutural. Por quê? Eu tenho uma concepção do imaginário que ele vai permitir que esses sujeitos pensem dessa forma, né? Que eles determinam o lugar. E isso, assim, sendo muito... Dentro, né? Da militância, da minha planta pesquisadora, da professora. Essa concepção do racismo individual, ela tende a nos prejudicar muito, né? Quando acontece a discussão. Por quê? Porque eu olho e falo assim... Ah, mas é o problema do... Do Joãozinho. Ou da Mariazinha. Mariazinha, né? E não. É um problema que ela tá vivendo em uma sociedade que ela naturalizou aquilo, né? E essa... Igual quando a gente fala assim... Ai, mas as pessoas estão falando tanto de racismo agora. Nossa, não sei o quê. E aí, gente, quem criou o racismo, esse conceito, não foram as pessoas de humano, tá? É uma coisa que existe. Já tava aí. Ninguém falava sobre por quê. Era entendido enquanto uma prática discriminatória individual, né? Não era uma questão da estrutura. Opa, eu não olhava pra sociedade, né? Como um todo. Eu espero que tenha conseguido um pouco mais claro, assim, nessa questão. É... Uma outra... Em relação à questão do cosmo, né? É isso, né? Nessa sociedade, falar... A gente tem muito chão ainda pra falar de meritocracia. Não dá pra falar de meritocracia. Eu, particularmente, sou sinto, talvez, uma alimentação minha. Mas não dá pra falar de meritocracia num lugar que é tudo muito desigual, né? É tudo muito, muito desigual. Por exemplo, eu tive... A gente teve prova de ENEM no final do ano passado. E aí, eu tenho... A gente tá em um contexto de pandemia. Eu tenho um grupo de estudantes, né? Que tem toda uma estrutura, né? Que tem um ambiente de estudo tranquilo em casa. Que ele tem computador. Que ele tem boa internet. Ele tem um suporte familiar. Ele tem professores. E do outro lado, eu tenho um grupo que às vezes tem um computador em casa pra ele e mais dois irmãos, sabe? Que precisa ajudar... No trabalho da Amazônia, sobre meritocracia, né? Na minha percepção. Sobre essa questão do Alain, né? De pensar essa importância da modernidade e da colonialidade para a construção da ideia de raça, né? Eu acho que um dos exemplos, assim... E aí... É isso, né? Eu não... Essa questão talvez eu não consiga responder ela tão bem. É a Revolução do Haiti, né? Que é isso. Durante o século XVIII, o mesmo processo que ocorre em uma potência, né? Que é a França, um país europeu, ele vai ocorrer de maneira similar a um país cariben, né? E a galera olha e fala assim, não, 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 não. Aqui não. Liberdade, igualdade, não. Aqui não cabe, né? E aí dentro dessa estrutura que vai sendo forjada, o Haiti até hoje vive numa condição precária, né gente? Uma coisa assim, assustadora. E somado a isso também, a gente tem as questões climáticas, né? Que sofrem muito. E tem uma parte que é lá na página 21, que ele vai falar um pouquinho sobre isso. O colonialismo, ele foi um projeto de universalização, né? Cuja finalidade era inscrever os colonizados nesse espaço da modernidade. E aí é muito isso, né? A gente tem o quê? As grandes navegações, né? Tem uma galera que sai e aí eles compram a minha palavra, né? Cheio de doença, né? Com hábitos, enfim, completamente diferentes, questão climática e tudo mais. que é isso, é nosso? Não, não é isso não, é meu. Eu vou te contar. Porque dentro dessa ideia iluminista do homem europeu, de sua posição, do pente-selog existo, atrelado a essas revoluções liberais, a gente vai ter essas raças superiores, né? Então, é isso, né? Esse arranjo, né? Da sociedade moderna e da colonialidade. Tem um texto do professor Carlos Walter Porto Gonçalves, que ele publicou na Fax. O título, se eu não me engano, na Craxo, o título, se eu não me engano, se chama Somos Modernos Há 500 Anos. E ele vai dizer o seguinte, olha, a cana-de-açúcar, a gente sempre trabalhou. A gente sempre, sempre utilizamos, né? Sabemos manusear, entendemos da terra e tudo mais. Nesse processo de colonização, a galera fala assim, o que é que eles trazem? Esse desenvolvimento, né? Esse é claro. Mas, e aí, acaba que é isso, a ideia também do saber fazer, né? E como fazer. E tem até umas ideias, né? Tem a teoria da teoria da colonial, que vai trazer algumas contribuições, assim, sobre esses dois conceitos, né? E o modo como isso, como pode dizer? como isso perpassa e se enraiza, né? Dentro do conceito de raça, né? E nesses países que foram colonizados, né? Nós, por exemplo, aqui no Brasil, a gente vive nessa situação, né? De país que é colônia, né? Por mais que seja um grande país, uma vastidão territorial, né? e tudo mais, a gente ainda tem essa pequeneza, né? De conformação geopolítica, né? Como a gente vai levar esses conceitos de raça e olhar para esses processos de colonização, de colonização, né? Espero que eu tenha conseguido minimamente responder nessa questão, Alô. Obrigada. Muito bom, Márcia. Querida, nós, por conta do horário, nós teríamos mais perguntas para você, mas nós vamos limitar, né? Essas, que já foram muitas também, a gente foram três rodadas. Então, muito bom. A gente está estudando o tema. O material que a Márcia trouxe, né? Está todo baseado no livro Racismo Estrutural. Nós colocamos aqui o link lá no no Docs, no Google, onde as pessoas poderão acessar o livro. está disponível para todo mundo. É lógico que comprar o livro é muito bom. Ter em casa, fazer anotações. E como a Márcia falou, estamos estudando. Mas são um assunto ainda para muito debate. Ele é base de nossos estudos em relações étnico-raciais. Nós precisamos entender esses conceitos para usá-los nas nossas aulas também. Tem algumas perguntas interessantes. Depois a Márcia vai poder olhar lá no chat do YouTube, que também é legal a conversa, a participação das pessoas. E eu vou perguntar aqui para o grupo de estudos se alguém gostaria de comentar mais alguma questão e vou passar a fala final para a Márcia para a Márcia fechar. Tá bom? Enquanto vocês abrem as câmeras, ver se alguém quer falar, quer comentar. Ou somente também para a nossa foto final também está valendo. Eu gostaria de comentar com vocês algumas perguntas que foram colocadas ali. Em geral, nós não vamos compartilhar os slides dos professores. Porque é pessoal, é uma coisa que cada palestrante preparou para a sua aula, mas é um material que está no livro. Então, à medida que vocês forem lendo o livro, vocês vão encontrar e é muito bom isso. É lógico que se tiver algum professor que queira disponibilizar depois, tudo bem. Mas, em geral, nós não vamos disponibilizar. Quem perguntou sobre a primeira palestra de terça-feira, o link do formulário de terça está lá junto do vídeo de terça e ele está disponível para preenchimento até amanhã também, domingo, 22 horas. Tá bom? O grupo achou por bem ampliar o prazo, que foi uma reivindicação de terça-feira. Então, isso ficou bem legal também para quem não puder assistir ao vivo, quando nós estamos aqui, pode assistir depois, tem essa oportunidade. Tá bom? Ah, fizeram uma outra pergunta. Para validar a presença, eu preciso estar inscrito no curso, porque essa presença é a lista de presença de quem está no curso. E para se inscrever no curso, tem que ir lá no Simpla. Tá bom? Colocar os dados e tudo mais. Certo? Vou chamar o grupo aqui. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Todo mundo em silêncio. Então, tá bom, tá bom. Eu não vou conseguir abrir meu vídeo aqui, realmente teve problema. Eu quero parabenizar a professora Márcia, agora sim voltou. Abriu. E foi de muita importância para a nossa carreira enquanto professores da educação básica. E realmente há de se perceber esse racismo estrutural. É um racismo velado vamos dizer assim. E que a gente precisa desmantelar essa instauração no nosso sistema. Que para muitos isso é algo normal, é algo comum. E é onde se as pessoas se reafirmam e nem se dão conta realmente dessa questão velada. Eu quero parabenizar a professora Márcia. Foi bastante importante. E quero agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado. Obrigada, Cristiano. Professora Márcia Versiani gostaria de comentar? Oi? Peraí. Oi? Oi. Estamos te ouvindo e te vendo. Isso. É só agradecer também e dizer que é um momento de reflexão, né? Nós estamos iniciando um processo de debruçamento em um tema tão caro para todos nós, né, Márcia? E é esse entendimento que a gente começa a fazer nesse grupo é necessário para que a gente possa quebrar essas dificuldades de compreensão. Então, é muito valoroso a sua presença aqui hoje. Agradecer mesmo. e iniciamos, você inicia, dá o pontapé inicial da gente fazer essa compreensão. Muito obrigada por hoje. É só isso. Muito bom, Márcia Versiani. Obrigada. Ana Flávia, gostaria de comentar, querida? Parabenizar a professora Márcia pela palestra e é sempre um prazer ouvi-la e aprender toda vez que ela apresenta alguma temática. Parabéns. Obrigada, Ana Flávia. Professor Erivelton, gostaria de comentar alguma coisa? Somente agradecer, viu, Márcia? Pela atenção, pela disponibilidade, pelo carinho de sempre com o grupo e terá mais vezes. Eu só te falo isso, tá? Muito obrigado. Então, Márcia, com você a palavra final para o dia de hoje. Adriano, pode falar de novo. Acho que não chegou o áudio, deve ser cortado. É, Márcia, você está conseguindo falar para nós? Ah, abriu. Sim, não consegui. Desculpa, porque eu não vi nada. Eu fiquei aqui, né? Em cara de feliz, elegante. Gente, primeiramente, agradecer o convite, a construção que vem lá de 2011, né? Já tem quase 10 anos, né? de chão. E é isso, né? É, mais uma vez, né? Afirmar a importância dessa discussão, a importância desse grupo dos estudos, né? E aí, como os nossos saudosos e os acostos, nesse momento, nunca a geografia, ela se avança do estudo para a gente fazer a guerra, né? E para a gente pensar o Milton Santos foi o que foi, foi o geógrafo que foi nessa sociedade real. e é interessante também pensar que ele não discutiu só essa temática, né? Tem uma vasta obra, né? Então, deixa para a gente um leito imenso de conhecimento. Queria agradecer as perguntas, agradecer a companhia e a empresa no sábado, sete e meia da noite, estamos aqui unidos. É sempre um prazer. Obrigada. Muito bom, Márcia. Foi mesmo. E aí, a Márcia vai estar conosco ainda ao longo do curso, participando conosco também nas perguntas, nos debates. Terça-feira agora a gente tem a próxima palestra com a professora Andréia, vai ser um tema muito bom, ela vai relacionar com as políticas públicas, racismo e política, então vai ser emocionante também. E nós vamos tirar a nossa foto oficial. Se vocês que estão aí no chat quiserem mandar fotos, imagens para nós, lá no Telegram tem o meu, né? Telegram lá, de individual. Então, vocês mandem as fotos de vocês e a gente põe lá também no Facebook, que é onde a gente também divulga as fotos e tudo. Vamos estar juntos mesmo à distância, tá bom? Erivelto, quer aparecer na foto? Sampaio? Ah, e mais uma coisa. No primeiro dia, terça-feira, Sampaio, você quer aparecer na foto? Terça-feira eu perguntei se alguém de vocês gostaria de fazer uma palestra, contar a experiência de vocês, e algumas pessoas puseram no chat, eu quero, né? No chat. Mas a gente precisa do contato, então, por favor, me manda com o e-mail de vocês, tá bom? Não precisa pôr o telefone para não ficar tão exposto, mas me manda o e-mail ou conversa comigo no particular lá no Telegram, tá bom? Ou para os nossos, né, os nossos coordenadores aqui também, tá? Estamos juntos. Então, sorri, qual que é o e-mail que eles devem mandar? Ou vai deixar o e-mail no chat? Vai deixar o e-mail no chat e a gente entra em contato. Tá, é o e-mail do grupo de relações étnico-raciais, é o mesmo e-mail que vocês receberam informações do curso, tá bom? Nós posso deixar na descrição também, certo? Então, tá. Sorriam para a foto? Muito obrigada, gente. Boa noite, hein? Muito bom estar com vocês. Saudades, tá? Estar com cada um presencialmente. Tchau, tchau, gente. Tudo bom. Boa noite. Boa noite para todos que estiveram conosco. Todos e todas e todos. Tchau.